Salve, salve, trader! Esse cara foi o campeão brasileiro do torneio de trader da América Latina e fez 301 mil dólares em apenas 5 dias. Se você está cansado dos métodos que ensinam por aí, confere o primeiro link na descrição e saiba mais. Tem muita gente que opera, eu conheço muita gente hoje, amigos mesmo que operam, que vivem... Inclusive esse cara que foi uma referência pra mim, ele odeia aparecer, tá ligado? O cara vive hoje lá em Ilhas Maurício, super benzão, e não quer aparecer. A maioria, por isso que é o problema, aí que entra a briga, né? De toda essa verdade que a gente tenta levar pra internet, porque a maioria que quer aparecer tem algum motivo. Entendi, pra vender curso aí, o cara é coach. É coach, o coach é foda, o coach é foda. Mas a galera também aprendendo a filtrar, por exemplo, eu sei filtrar, cara. Se eu conversar com o trader, eu sei se o cara tá mentindo ou não. Pode conversar com ele. É um filtro natural. Tem um canal no YouTube que você acha tóxico? Você quer matar agora? Não. Não, não vou. Teria, teria. É, cara, a maioria dos traders, entendeu? É que tem vários, cara. Caralho, ela até levantou pra ver se tu vai falar nela. Ela fez assim, vários, vários. Ela fez só de vários, vários. Ah, ela tá pedindo... Eu não sei, peraí, você tá pedindo pra ele falar ou não falar? Não falar, não falar. É porque, cara, é assim, o povo é curioso, né? É difícil você levar um hype, assim, pra um cara que tá fazendo merda. Eu penso muito na galera fazendo merda. Então fala uns outros day trader foda aí no mercado, que tu admira, que tu acha legal. Você acha que a galera devia... Existe. Vai ser arrogante que eu vou falar. Eu acho que não tem ninguém. Só Marcelo Ferreira. Caralho. É arrogante que eu vou falar. Caralho. E eu falo isso porque... Mas você faz a porra da live lá ganhando dinheiro, caralho. Mas é porque... Sabe por que que eu... Aí a galera que não me conhece aqui do Float... Galera, não fica um cara arrogante aí. É sim, é sim. Mentira, tô brincando. Eu tenho muita autoconfiança. Importante. Por que que eu respondi assim pro Monarco? Porque o único canal do Brasil que boleta esse valor é o meu, cara. Como é que eu vou indicar um cara? Como é que eu vou falar de um canal? De um cara que tá operando ali 500 reais, 600 reais. Ele não tem um sentimento de mercado realista. O game é diferente. A cabeça é diferente. Um cara que entra pra perder 200 mil reais num dia, é outra cabeça. Ele tem outra experiência pra trocar. Ele tá jogando um outro nível de jogo. Então se eu falar assim... E o que que eu vejo hoje? Ninguém operando, o cara só ligando a câmera, falando o que é, o que não é. Só que ele não tá aprovando, cara. Ele não tá aprovando. Então é complicado eu falar. Então quando eu falo só o Marcelo Ferreira... Eu imaginei que tivesse pelo menos alguém, alguém que também opera publicamente. Tu é o único cara que boleta. Que boleta, sim. Esse é o termo. O que quer dizer boletar? Boletar é bater a boleta. Porque a gente quando abre uma ordem, a gente abre uma boleta e coloca ali uma ordem de compra e venda. Então na nossa linguagem de trader, a gente chama de boletar. Pô, a gente boleta alta, a gente boleta aí sim, entendeu? Tem até um quadro bacana, cara. A gente gosta muito desse termo skin check game, né? Skin check game. É, eu não sei falar inglês não, né? Skin check game. E assim, a gente foi pra Paulista, um vídeo que bombou no meu canal e tal. E a gente foi pra Paulista, cara. E eu peguei o meu dinheiro e eu dei pras pessoas operarem. Então a gente pegou pessoas humildes ali. Garis, cara. Quem tava trabalhando na hora, sabe? Quem tava realmente precisando do dinheiro. A gente escolheu essas pessoas. Eu ensinava ali rapidinho. E essas pessoas operavam o meu dinheiro. E a gente dava o valor que ela batia. Então teve cara, teve cara que fez dois mil reais. O cara ganhava oitocentos reais no mês. Imagina pra esse cara. Pô, é? Faz uma grande diferença. Ô, Dian, tô ouvindo aqui um barulhinho no fone. Também tô ouvindo. Tô ouvindo no fone. Eu também achei que fosse só no meu aqui. Não, não. Tá rolando o barulho. Eu vou dar uma olhada. Então a gente... Eu peguei muito esse pessoal e operei com o meu dinheiro. Então a gente tá sempre buscando essa realidade, sabe? De operar com conta real, conta live. E fazer a coisa de verdade. Então é difícil falar... Quando me perguntam, eu até respondo. Pô, Marcelo Figueira. É foda você falar que hoje você é o maior, que você é isso, o que é aquilo. Mas eu falo o que eu vejo, entendeu? Então hoje, respondendo a sua pergunta, eu falaria que somente eu. Se quiser contestar, vai lá no Twitter, contesta.